Qual é a expectativa do prefeito Zé Odemir para a realização da festa? A expectativa é de ser uma festa grandiosa, porque já é tradição aqui em Caiazeiras, o Chamegão. Foi criado ainda na época de Antônio Vitoriano de Abreu, que foi prefeito municipal. Foi ele que verdadeiramente, para fazer cumprir o dever de justiça e de reconhecimento, quem criou, quem instituiu exatamente o Chamegão. E, na nossa gestão, nós assumimos um compromisso com a sociedade de resgatar a realização do Chamegão. Todos os anos, essa terceira edição que estamos realizando, como também realizamos a terceira edição do Carnaval na Avenida Juventus Carneiro, que foi uma decisão da sociedade, foi uma decisão do povo de forma democrática, sem problema absolutamente nenhum. E, então, eu quero dizer a você, meu caro Zé Neto e telespectadores, de que, sem problema absolutamente, haveremos de cumprir toda a programação do Chamegão, oferecendo à população a festa junina gratuita. Isso sem ninguém, para ter o direito, o acesso, a acessibilidade à praça do Chamegão, tem que pagar absolutamente nada, absolutamente nada. É uma festa dentro da capacidade financeira que nós possamos, podemos oferecer à população para não perder a tradição, com muito sacrifício. Diga-se de passagem, nós estamos vivendo a maior crise econômica do país nesses 30, 40 anos, e não é diferente com as rezeiras. Você não sabe o esforço que eu estou fazendo, um esforço imensurável, indimensionável, para não deixar que aconteça as festas juninas aqui. São quatro dias, verdadeiramente, são quatro dias de bandas, bandas, a maioria, a grande maioria, prata da casa, para valorizar o artista da casa, para valorizar, naturalmente, os profissionais da arte, da música, aqui, sob o comando do nosso secretário de Cultura, o Biratã de Assis, e a gente tem procurado exatamente de se conduzir dessa forma. Três dias da semana vão acontecer o São João Cultural, com a realização de quadrilhas, com o casamento do Matuto, tudo isso é que vai acontecer durante os três dias. O São João tradicional. É, o São João tradicional. Prefeito, com relação ao Chamegão, as atrações agradaram o prefeito, ou o senhor esperava trazer outras atrações, até mesmo atrações nacionais aqui para o Chamegão? Como foi no passado, né? Como o senhor lembrou do tempo de Vitoriano, e não é da minha época, que eu sou muito novo, mas o senhor, com certeza, deve ter dançado muito forró, e o senhor sabe de que existem relatos que passaram aqui, muitas grandes atrações. Era um pensamento do prefeito, uma vontade de trazer, mas não pôde, como foi? É verdade, você sabe perfeitamente que a gente precisa fazer as coisas com responsabilidade, em primeira mão. Lógico, nós temos a consciência de que Cajazeiras é rica em artistas valorosos, prata da casa, cantores, artistas, teatrólogos, inclusive artistas de cinema. Você sabe perfeitamente isso. Então, nós não podemos deixar de aproveitar esse potencial artístico que Cajazeiras tem e aproveitar no Chamegão, principalmente, e na sua grande maioria, a prata da casa, as bandas, os conjuntos de forró, as quadrilhas, tudo isso. Então, nós contratamos, na maioria, as bandas locais e regionais. São Paulo Mundo do Peixe, São José de Piranha, aqui nessa região metropolitana. Foi o que pôde. Exatamente. Talvez tenha só uma banda, que é até de Uiraúna, Bande Brasil, né? Bonde do Brasil. Bonde do Brasil. É a banda que tem mais destaque dentro das bandas contratadas, levando em conta a nossa capacidade financeira de poder honrar os compromissos com aquilo que nós contratamos. E dizendo, e já agradecendo exatamente a classe empresarial, porque existe também uma parceria pública-privada. A classe empresarial tem atendido a nossa convocação, tem atendido o nosso pleito de poder ajudar nesses eventos, que, naturalmente, faz destacar a caiazeira no cenário artístico e cultural do nosso Estado. É isso que nós fazemos. Nós queremos já agradecer alguns empresários que já, por exemplo, participaram, as bandas pequenas, a grande maioria das bandas pequenas, mas, em conta, quem vai bancar são os empresários, só para você ter ideia como é importante... Será um português, prefeito? Será no dia 22, abertura, 23 e 24. São três dias com essas bandas. O dia 25, o dia 26 e o dia 27 é o São Vão Cultural, onde tem uma data, se eu não me engano, é o dia 25, com a realização do Festival de Quadrilhas. No outro dia é o casamento matuto. E, no outro dia, exatamente, um concurso dos artistas da casa, de caiazeiras e da região, num concurso que haverá e que terá, inclusive, me parece, prêmio para quem for classificado. Então, esses três dias estão reservados só para uma programação cultural dentro das festas juninas, do São Vão. Foi assim que o nosso secretário de Cultura nos trouxe as suas sugestões e nós acatamos de forma que, reconhecendo que foram muito eloquentes as suas sugestões. E vamos para a festa. No dia 28, será o encerramento, o dia de São Pedro, que já é exatamente com as bandas... Caso à noite, né? Similares às bandas dos três dias iniciais. Amém.